Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vê só, aqui é um resuminho sobre os conteúdos da terceira unidade da matéria de ciências, certo? Basicamente, são esses assuntos aqui, ó. Água, saneamento básico, atmosfera terrestre, previsão do tempo, efeito estufa e poluição atmosférica. Lembrando que aqui só é um resumo, tá? Vê só, a água, todo mundo tem que saber a importância dela, não precisa explicar isso para vocês, vocês sabem muito bem. Sem água não tem vida, a água é o elemento mais importante do nosso planeta, certo? Vocês têm que saber quimicamente falando, tá? Aqui a fórmula química da água e aqui o símbolo químico. Essas duas coisas significam a mesma coisa, só que são escritas de forma diferente. Aqui é como se fosse um número por extensão e aqui é como se fosse um número por símbolo, tá? Duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Ou você desenha o símbolo, o símbolo químico da água é esse. Duas moléculas de hidrogênio conectadas com uma de oxigênio, ok? Próximo assunto, saneamento básico. Toda cidade tem que ter um saneamento básico, que é um conjunto de três coisas. No mínimo, por isso que é básico. Tratamento da água, do lixo e do esgoto. Tratamento da água são aquelas fases, floculação, decantação, desinflexação, clorificação e distribuição da água. Tratamento do lixo, basicamente são três. Lixões, aterros sanitários e aterros controlados. Lembrando que o melhor é o aterro sanitário. Mas isso é uma história já para outro capítulo, para outra videoaula. E o tratamento do esgoto. Lembrando que qualquer cidade, qualquer bairro, tem que ter saneamento básico. Não importa se é de zona rural, zona urbana, rica ou pobre. Tem que ter saneamento básico. E isso para dar condições de vida saudável para a população. A atmosfera terrestre que eu apresentei no vídeo anterior, do sexto ano. Que tem que saber as camadas e o que tem em cada camada. A esosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Para quem perdeu essa videoaula, vai lá na playlist que você encontra lá. Essas camadas detalhadas. Previsão do tempo. Tem que saber três coisinhas. A importância da previsão do tempo. Instrumentos ópticos. Classificação das nuvens. A importância da previsão do tempo. Algumas delas. Primeiro, que é utilizado na agricultura. O agricultor tem que saber quando ele pode plantar e quando ele não pode plantar. Se for uma estação chuvosa, se ele plantar, ele vai perder sementes. Vai alagar as plantas. As plantas não vão conseguir se desenvolver. E se for na seca, as plantas também não vão conseguir se desenvolver. Porque tem falta d'água. Certo? E até mesmo uma viagem que você quer fazer com sua família. O ideal é você saber da previsão do tempo. Para saber se aquela viagem, que tipo de roupa você vai levar. Se for para a praia, é ideal ir para uma estação do ano que está fazendo o verão. Isso é a utilização da previsão do tempo. Outro exemplo que eu posso dar é para evitar catástrofes. Imagina aí uma situação que está vindo um temporal. E a prefeitura avisa a população desse temporal para poder se proteger. Acontece muito aqui na cidade do Recife em relação às pessoas que moram nas barreiras. Na cidade do Recife. Acontece muito. Então, para evitar acidentes. Então, a gente pode prever o tempo. E ver o que pode fazer. Lembrando que a previsão do tempo não é milagre. Não tem como saber exatamente o que vai acontecer. É só a previsão do tempo. Instrumentos da previsão do tempo. O mais famoso dele é termômetro para saber a temperatura. O barômetro. A pressão do ar. A biruta para saber a direção do ar. O anemômetro para saber a velocidade do ar. Do vento. Então, esses são os básicos. Classificação das nuvens. Temos que saber alguns tipos de nuvens. Estratos. Nimbus. Cômulos. E cirros. São os principais. Efeito estufa. Que eu fiz um desenho aqui. De uma casa linda. Maravilhosa. Com uma árvore. O efeito estufa. Tem muita gente que pensa que o efeito estufa é uma coisa ruim para o planeta. Mas, pelo contrário. O efeito estufa é uma das coisas mais importantes que tem no planeta. Porque, a partir do efeito estufa, a gente consegue segurar nosso oxigênio, nossa pressão. E os gases não são liberados para a exosfera. Certo? Aqui tem um desenho bem básico. Basicamente é. A energia do Sol. São os raios solares e as ultravioletas. São emitidos para a nossa atmosfera. A nossa atmosfera, ela protege a gente contra a maior parte dos raios solares. Ela reflete a luz. Certo? Mas, alguns desses raios conseguem infiltrar na atmosfera. Esses raios são importantes. Principalmente para fazer nossa fotossíntese e manter nossa temperatura. Alguns desses raios batem no solo e voltam para a atmosfera. Só que, essa camada de ar, que é a atmosfera terrestre, ela protege. Ela segura essa temperatura para a gente. Porque, se não fosse isso, a gente não conseguiria estar vivo. Tá? Basicamente, pessoal, o efeito estufa é uma coisa positiva para o planeta. O problema é que nós estamos poluindo a camada atmosférica. E com essa poluição, esse efeito estufa aumenta a temperatura. Que aí vem de uma historinha do aquecimento global. Que é uma historinha para outro capítulo, para outra videoaula. Tá? Mas, quem quiser dar uma pesquisada, será que o aquecimento global é uma coisa ruim para a Terra? Será que o homem tem o poder de mudar a temperatura do planeta através da poluição? Isso já é história para outra videoaula. Certo? Mas, lembra, efeito estufa é uma coisa positiva para o nosso planeta. Certo? Último assunto. Poluição atmosférica. Que tem tudo a ver com efeito estufa. Tá? O que tem que saber da poluição atmosférica? Poluição atmosférica, os gases CF6, que são gases utilizados na indústria de geladeiras, de aresóis. Só que, essas indústrias são proibidas de usar esses gases. Utiliza-se hoje outro tipo de gases. Tá? Mas eles são os proibidos. E, infelizmente, nós temos uma quantidade muito grande de carros. E esses carros poluem muito, porque a maioria desses carros são movidos com combustíveis fósseis. Mas, o principal deles, gasolina, que vem a partir do petróleo, e gases naturais, que também vem a partir do petróleo. Certo, pessoal? Então, o ideal é entrar nessa parte da educação ambiental e ver que muitos carros podem ser alterados para combustível elétrico, por exemplo. Mas, aí, tem que ver qual tipo de combustível elétrico. Porque, se for elétrico, ele pode ser benéfico ou maléfico. Vai depender de que tipo de energia. Mas, aí, também é outra história para outra videoaula, que não interessa no momento para a gente. O que interessa são esses assuntos para a terceira unidade da matéria de ciências. Que, basicamente, são esses. Água, saneamento básico, atmosfera terrestre, previsão no tempo, efeito estufa e poluição atmosférica. Basicamente, é isso. Lembra, dá uma olhadinha nas revisões, livros, fichas e videoaulas. Obrigado, hein, para vocês. Tchau, tchau. E dá uma curtida lá, tá? Dá um top like. Não esquece, não.